Olá pessoal, hoje estou aqui no condomínio Vilas do Atlântico. Temos uma oferta de um lote que está aqui pronto para você construir. São 448 metros e está com uma super oferta. Você vai olhar aqui nos comentários e conferir o valor. E quer conhecer aqui esse paraíso? Olha só que lindo. Vou dar uma voltinha aqui para vocês conhecerem um pouquinho desse condomínio. E aqui no condomínio, na área de lazer, você vai dispor de quadra. De piscina, espaço gourmet, essa área aqui verde maravilhosa. Onde você vai aproveitar momentos especiais com sua família. Vou virar aqui a câmera para você ver aqui. Olha só esses coqueiros, que coisa linda. Maravilhoso, né? Quem gosta de natureza, quem gosta aqui de aproveitar, caminhar, final de tarde. Você vai gostar aqui desse condomínio, tenho certeza. Maravilhoso, beleza? Maravilhoso, beleza? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL